Música Depadraram a operação Atalhos, é uma investigação que começou em dezembro de 2016 e versou sobre licitações e contratos que vão de um período de 2015 até 2017. O objetivo da investigação é a contratação de serviços públicos de transporte escolar para alunos da zona rural e, obviamente, nessas contratações, com utilização de recursos federais. Se detectou, por meio da fiscalização da Contraladoria Geral da União e ratificada pelas investigações, que houve um concluio de agentes públicos e empresas participantes que direcionaram as licitações para determinadas empresas vencerem e isso, por óbvio, ocasionou um sobrepreço nos contratos, visto que a licitação não foi levada a cabo da maneira como deve ser, com uma concorrência lícita. Os contratos são da ordem de 12 milhões e já restou detectado um sobrepreço de 1,6 milhão, só que são os contratos que já foram analisados. Muito possivelmente o sobrepreço e o sobrefaturamento vai ser maior. Como eu sempre explicito aos senhores, a deflagração é uma fase da operação, é uma fase da investigação, um momento que a gente precisa enganar mais provas. Então, agora, com o que foi apreendido hoje, a Polícia Federal e a Contraladoria Geral da União vão poder estudar melhor esses contratos e verificar o quanto efetivamente de sobrepreço de superfaturamento existiu. O doutor da CGU vai especificar mais algumas questões, mas a gente pode dizer que foram constatadas irregularidades ao caráter competitivo, o concluio na fase de apresentação de propostas, favorecimento no julgamento da proposta e autorização de ajustes de execução, chamou a atenção que houve um chamado para uma visita técnica das empresas no mesmo dia e no mesmo momento, para que as empresas fizessem uma visita técnica a todas as estradas rurais que seriam o objeto da licitação. Isso, em alguns casos, se você juntasse os objetos da licitação, daria 3 mil quilômetros para ser fiscalizados em um dia. Obviamente isso é impossível e foi atestado que isso poderia ser feito, ou seja, se trata de um estratagema para juntar todos os licitantes num único momento e facilitar esse tipo de concluio. Eu vou passar aqui para o colega da CGU também para especificar algumas questões das fiscalizações. Bom dia. Como o doutor Mazzotti falou, havia um inquérito policial que foi instalado para curar essas irregularidades e, concomitantemente, em setembro de 2017, a CGU estava realizando uma atividade que é sistemática, o Programa de Fiscalização de Anos Federativos, no município de Três Lagoas. E, durante esses trabalhos, é que foram identificadas essas irregularidades, os contratos de prestação de serviço do Programa Nacional de Transporte Escolar. Foram analisados três processos, sendo duas licitações e uma dispensa de licitação. E, nas licitações, a gente focou exatamente isso que o doutor Mazzotti falou, a inclusão de cláusulas restritivas nos editais de licitação, que impedia que outras empresas interessadas em participar do setembro fossem em busca do contrato. Durante a fase de habilitação e julgamento, foi identificado também favorecimento e direcionamento das empresas. As empresas que não participavam do esquema, elas foram inabilitadas do setame, inclusive, a despeito da manifestação da assessoria jurídica da Prefeitura de Três Lagoas, no caso específico de uma empresa que pleiteava o direito de tratamento preferencial, no caso de pequena e pequena empresa. Ela entrou com o recurso e a comissão de licitação, contrariando ao próprio parecer da assessoria jurídica, inabilitou a empresa e o contrato foi adjudicado às duas empresas que participavam do esquema ilícito. Durante a execução do contrato, além do superpatronamento sobre o preço que foi identificado, ocorreram concessões de reajuste de valor do contrato e um reequilíbrio econômico-financeiro indevido. A empresa não fazia jus a esses reajustes, foram reajustes retroativos, que ocasionaram um pagamento de R$ 177 mil, cerca de R$ 177 mil em valores indevidos às duas empresas que participavam do esquema. Com relação à parte do superpatronamento, a gente não tem ainda um valor efetivo de quanto foi, porque a gente não conseguiu analisar os processos de pagamento referentes a esses contratos, apenas as licitações, a parte de execução, as fiscais. Em apenas um contrato, a gente conseguiu chegar em um valor considerável de supernaturamento. Como o doutor Mato falou, a gente precisa analisar todo o restante de documentação que está sendo aprendido agora, nessa fase de busca e apreensão de documentos, para poder subsidiar novos exames e aí chegar efetivamente ao contrato do prejuízo ocorrido. Alguns fatos também são interessantes de pontuar, como falou o colega, a questão seguinte. No contrato, se detectou que havia reajustes contratuais com base, por exemplo, no aumento de combustível, inclusive em períodos em que não houve aumento de combustível. Houve até o decréscimo do preço de combustível de maio a dezembro de 2015. Então, em que pese isso, ainda se reajustavam os contratos pelo aumento de combustível. Já foi citado também, é ilegal, é contra a lei, o pagamento retroativo no primeiro ano de contrato. Isso foi feito. Então, assim, todo o processo de licitação e todo o processo posterior de contrato, ele acabou sendo objeto de ilicitude. Daí, a fiscalização da CGU, que trouxe à Polícia Federal os indícios, a investigação que foi feita, e hoje entendemos que tivemos um êxito muito grande na deflagração, inclusive com a apreensão de altos valores em espécie, fora toda a documentação que vai agora realmente ensejar a possibilidade de que a equipe de investigação, de que a força-tarefa que atua nessa investigação, possa chegar aos valores efetivos de sobrepeso e de superfaturamento. Doutor Luana, da TV Band, eu gostaria de saber em que situação esses valores foram apreendidos, por que eles foram apreendidos e quanto, exatamente? Os valores foram apreendidos na residência de um alvo em Três Laboas. Obviamente, eles foram apreendidos por quê? Temos uma investigação de fraude à licitação, possivelmente desvio ao recurso público. A investigação já demonstra o crime de fraude à licitação e, muito possivelmente, a análise vai demonstrar crime de corrupção ativa, passiva e organização criminosa. Então, temos uma investigação, que enseja uma busca e apreensão na casa de determinado alvo e lá se encontra um valor em espécie, um valor ainda não definido. Eu soube que em alguns sites, aí já se está divulgando uma estimativa, nós não estamos, a Polícia Federal nem a Controleria de Aldo União está dizendo os valores, nós já estamos com esses valores na Caixa Econômica Federal e, quando tiver o valor certo, a gente divulga. Mas foi um valor significativo, isso não tem dúvida. Temos uma investigação, temos uma busca e apreensão, um valor extremamente significativo na casa do alvo, valor apreendido. Muito possivelmente, a investigação vai demonstrar que foram valores obtidos em proveito de produto e crime. Bom dia, doutor. Qual a atuação do atual prefeito de Três Lagos nessa investigação? A investigação demonstrou até o momento que a grande parte dos atos vem da gestão passada. No momento, até esse momento, não temos nenhum indício da participação do atual prefeito de Três Lagos. Esse valor significativo, doutor, é na casa de político ou de empresário? Foi na casa de um ex-agente público. Ex-agente público. Doutor, o senhor pode citar mais um exemplo de cláusula recrutiva, algo assim bem absurdo que vocês têm? Opa, temos um especialista aqui. Nos editais, chegou-se a incluir cláusulas que vedavam a comprovação da regularidade fiscal, que é uma das formas de habilitação, através de certidão negativa de débito. Quando a lei, ela esticula que pode ser através de certidão negativa ou de certidão positiva com efeito negativo. Essa certidão positiva é emitida quando a empresa tem algum débito, sendo questionado ou negociado com o ente a quem ela deve. Então, a lei, ela possibilita a apresentação dessas certidões positivas com efeito negativo e se vedava isso. Uma outra coisa que o doutor Nosalte mencionou é a relação da visita técnica. Ele falou sobre saber se num dia só a realização da visita técnica foi em conjunto com todos os licitantes. Isso favorece que os agentes públicos envolvidos no esquema e as próprias empresas que estão em colúrio, elas tenham conhecimento das empresas que estejam interessadas em participar do CETAM. Dessa forma, eles ou cooptam as empresas a participarem ou pressionam para que elas desistam da licitação. Então, isso é uma forma da organização criminosa de não conseguir o direcionamento da licitação para as empresas participantes dos feministas. Doutor, qual foi o papel dessa empresa de Três Lagoas, a CRISPTUR, e se houve mandatos coercitivos? Até o momento, a gente não obteve a liberação do sigilo para citar nomes de pessoas e empresas. Então, não vou citar casos específicos. Mas houve a busca e a atenção em órgãos públicos, em empresas e em casos de indivíduos. Não houve condução coercitiva. O que houve foi uma intimação e com uma indicação de que a pessoa deveria ir até a Polícia Federal e prestar os esclarecimentos necessários. Não houve condução coercitiva. Com certeza, todos os envolvidos vão ter o maior interesse em rapidamente se explicar na Polícia Federal. Vocês já conseguiram identificar algum efeito disso, dessas licitações? Na qualidade do serviço? Houve algum efeito na qualidade? Vou passar aqui para o Dr. Wilson, que... A princípio, não haveria um problema na qualidade do serviço. Durante a distribuição dos federativos que foi realizada em setembro de 2017, não se identificou problema na qualidade do serviço. A questão é os valores que foram pactuados. Com certeza, com o excedente que foi pago nas empresas indevidamente, poderia ter sido prestado o serviço para uma quantidade maior de alunos. Entendeu? Então, esse é o prejuízo. É o impacto na execução do objeto que poderia alcançar um número maior de crianças na transporte escolar rural. Vocês têm esse valor de quanto foi pago a mais nesse superfaturamento? E o que isso representa no escopo? Na verdade, assim, primeira coisa, só cumprimentando aqui a resposta do Dr. Wilson, infelizmente, isso precisa mudar uma cultura de que a licitação acaba sendo um objeto de negócio. E ela não é. A licitação é uma forma da administração pública tentar obter o melhor preço, fazer uma concorrência entre as empresas. E o quanto você consegue diminuir o valor da licitação, é o tanto mais que você poupa de recurso público exatamente para outras questões. Ou aumentar o próprio contrato, ou adimplir outras necessidades públicas. Então, mesmo que um contrato público seja bem executado, se houve sobrepreço, se houve superfaturamento, ele causa um prejuízo enorme porque outras coisas não foram feitas. Qual que é a segunda parte da pergunta? Quando vocês estavam falando que o excedente cobrado nessa negociação de superdimensionar as licitações poderia ter sido aplicado em maiores benefícios para aquelas pessoas que precisavam desse serviço. Vocês têm esse excedente, quantas pessoas a mais? Ou pelos cálculos, o que mais poderia se estender com esse dinheiro que eles? O que se comprovou até agora, e a gente sempre divulga, por isso que a gente não divulga, por exemplo, estimativa do quanto foi aprendido nesse momento, a gente divulga o que realmente se comprovou até o momento. Até o aumento em 12 milhões de contratos, está comprovado 1,6 milhões de sobrepreço. Ah, isso é tudo? Não. Agora nós temos uma fase ostensiva da operação. Se há, nesse momento, para a obtenção de documentos e comprovações. Então agora com a fase ostensiva, vários documentos foram aprendidos, vários documentos serão solicitados agora ostensivamente. Então isso vai dar a possibilidade da CGU e da Polícia Federal, da Força Tarefa que está trabalhando, efetivamente determinar quanto de sobrepreço e, numa operação como essa, ela pode até encaminhar para o final, mas ela pode retroalimentar com indicação de outros contratos ou outras situações que também não estavam na nossa alça de mira, mas que passam a entrar. A verba era 12 milhões, é isso, e sobrepreço 1,6. O que eu queria saber do novo operando deles, doutor, eu sei que às vezes a gente pode até repetir, é qual é o atalho que eles praticaram para chegar a isso e como especificamente chegou a esse sobrepreço. Foi subfaturando o preço do diesel? Porque, por mais que haja um conluio, a cláusula é restritiva, a gente, de repente, não tem acesso ao valor. Existe uma tabela base que vocês utilizaram para chegar a isso e sobrepreço? Então, a forma como eles operavam é através do conluio. As empresas se organizavam e, com a participação de agentes públicos da Prefeitura de Três Lagoas, eles simulavam o processo licitatório através da inclusão de cláusulas restritivas nos editais que dificultavam a participação de outras empresas interessadas. Essa é a primeira forma. A segunda, ainda que outras empresas comparecessem para participar da licitação, a comissão, a pregoeira responsável pela sessão de julgamento das propostas e habilitação das empresas, ela favorecia as empresas que participavam do esquema, como eu falei, através de exigências e vedações indevidas às empresas, como, por exemplo, o caso que eu citei da empresa que solicitou que entrou com recurso para obter o tratamento preferencial como empresa de pequeno porte e microempresa, que é um direito que a lei concede às pequenas e microempresas. Certo? Ela entrou com recurso junto à pregoeira, o recurso foi encaminhado à assessoria jurídica da Prefeitura, a assessoria jurídica deu para ser favorável pelo pleito e, ainda assim, a pregoeira negou o recurso da empresa. Outro caso, a questão das listas técnicas que foram realizadas num dia só. Pela análise documental, verificou-se, não só pela análise documental, mas também pelo termo de referência, como o Dr. Eduardo falou, eram mais de 13 mil quilômetros de rotas itinerários do transporte escolar. O menor deles eram de 871 quilômetros. Como que uma ou mais empresas em um dia conseguiriam fazer uma visita técnica para percorrer 871 quilômetros e conhecer o itinerário e, depois, a Prefeitura concedeu um atestado falando que as empresas efetivamente fizeram a visita técnica. Certo? Com relação ao sobrepreço e ao supercontroamento, foram analisados os preços cobrados pela empresa. É o preço por quilômetro rodado que eles cobram da Prefeitura. E aí, com base na planilha de custo da própria empresa, não foi a CGU que correu atrás de um parâmetro, foi com base na própria planilha de preço, na composição de preço das empresas, foi feito o levantamento e a comparação com os valores de referência e identificou-se esse acréscimo que gerou 1,6 milhão de sobrepreço nos contratos. Pode ser um exemplo de qual é o valor dado e qual é a referência? Em um dos contratos, o valor era de R$ 7,38 por quilômetro rodado, que eles cobravam, e o preço de referência utilizado pela CGU foi de R$ 6,79 por quilômetro rodado. E aí você tem aí várias rodas, com 3 mil quilômetros de extensão dos itinerários, multiplica isso pelo preço e você chega na diferença do preço entre eles. Esse é um dos contratos. E foram quantos? Foram três contratos, dois decorrentes de licitação e uma dispensa de licitação. Especificamente no caso da dispensa de licitação, que não existe a concorrência efetiva por um processo que tenha sido instaurado. Esse processo é a administração pública que convida as empresas, ela faz uma cotação, faz um orçamento junto às empresas e com base nesse orçamento ela vai definir qual é a empresa que ela vai contratar. No caso específico da dispensa, ficou caracterizada a fraude. As duas empresas que estão reunidas no esquema participaram da dispensa de licitação e uma terceira que não estava participando do esquema também foi contada. E na análise documental identificou-se que a empresa que foi contratada, ela apresentou um orçamento, uma cotação, sem data. Sem data e as outras duas empresas apresentaram datadas até a data de fechamento da cotação. Só que o pedido da contratação, que é anterior à cotação, ele já tinha um valor exatamente igual da empresa que ganhou o contrato. Tem justificativa legal para essa dispensa? Porque são casos muito específicos que a legislação permite. Então, nesse caso específico, a prefeitura alegou urgência e emergência, no caso da licitação 4. Havia um contrato que havia sido celebrado em decorrência de uma dessas licitações e que foi a empresa contratada, ela pediu a rescindão do contrato porque não teria condições de cumpri-lo. E aí, para não deixar as crianças sem o atendimento do transporte escolar, foi realizada essa dispensa de licitação. Deixa eu dar uma colaborada rapidinho. Essa operação não está com um padrão de fraude à licitação e contrato posteriormente com sobrepreço. Fraude à licitação com base em concluo entre empresas, que impede outras empresas de oferecerem um preço menor, daí já vem um prejuízo para a administração na licitação, isso é claro. Depois, na contratação, a empresa que venceu começa a aditivar o contrato imediatamente. No caso do Intel, não houve nem a questão de demonstrar planilha de custos, a obrigação, a obrigatoriedade de demonstrar planilha de custos, o que permite que a empresa, por exemplo, pegue combustível e jogue como aumento de custeio do contrato, mesmo com o combustível diminuindo o preço. Então, novamente, na execução do contrato, constantes adjetivações, constantes aumentos do valor do contrato já se somam ao prejuízo que teve de não ter a concorrência. E daí o valor vai só aumentando. Na verdade, o edital, ele foi direcionado, mas, mais que isso, durante o trajetório de acontecer. E outras empresas que não apresentaram exatamente o que constava do certame, isso foi perdoado. Isso se deixou continuar no certame. Ou seja, isso indica todo um direcionamento. Recursos de empresas que poderiam ser analisadas e, de repente, até ganhar pela melhor proposta, não foram nem analisadas, foram simplesmente rechaçadas. Então, todo o sistema, ele foi feito de uma forma que permitiu um concluio de empresas e que determinada empresa, empresa X, ganhasse. A questão da dispensa da licitação também não foge ao padrão. Normalmente, quando se tem algum agente público que quer agir licitamente, quer isso, alega urgência e necessidade. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que todos esses casos são tentativas de burro. Não. Temos muitos e muitos e muitos casos. Mas, nesse caso em específico, até porque era um objeto que tinha sido licitado, poderia também ser objeto de uma licitação. Então, toda a análise da licitação e dos contratos demonstrou isso. Demonstrou, provavelmente, esse concluio que determinadas empresas venceram e que os contratos, posteriormente e quase que imediatamente, começaram a ser adjudicados. adjudicados. Quantos adjetivos vocês já encontraram, já analisaram e eles levaram a um aumento de quantos por cento daquele inicial? Para a gente poder entender essa história de deixar em aberto o orçamento e o cronograma de gastos e, aos poucos, ir colocando esse valor para chegar no que foi combinado, bem acima do que é previsto. Vocês têm esse dado? Como eu falei, são três contratos, dois de quantos de licitação e um de dispensa. Pelo menos cinco ou seis termos aditivos foram celebrados em cada contrato. Nem todos foram para efeito de reajuste de valor. Alguns para concessão de prazo, comente de prazo e tal. Esses valores que foram concebidos, foram pagos retorativamente, como eu falei, eram, em média, R$ 177 mil foram pagos relativos a reajuste indevido. Ou reajuste do contrato. Não, dos três contratos. Dos três contratos. R$ 177 mil, pelo menos. Referente a reajuste indevido retorativo ou concessão de equilíbrio econômico-financeiro, que foi, como falou o doutor Mazotti, leiteado pelas empresas com base na variação do combustível. Sendo que os documentos que foram apresentados para justificar esse reequilíbrio eram referentes ao fornecimento de combustível do Estado de São Paulo, enquanto empresa do Estado de Serviços do Mato Grosso do Sul. E aí, na análise que foi realizada pela equipe de fiscalização da CGU, identificou-se que, na realidade, ao invés de a cresce de elevação do preço do combustível, o que houve no período que foi um decréscimo. Os alvos de Campo Grande, de Naviraí, e os do interior de São Paulo, é uma operação muito focada em Preslagoas por ser um contrato municipal, apesar do dinheiro ser federal. Eu queria saber, desses alvos, fora de Preslagoas, qual a particularidade deles? São alvos que tiveram participação no esquema delituoso, de alguma forma. seja na fase da licitação, seja na fase contratual. Ou que tenha algum documento, no caso de empresa, que possa interessar a investigação. Todas as medidas constitutivas solicitadas, elas são bastante sopesadas, obviamente, porque sabemos o peso de uma operação da Polícia Federal de Contra a Doutrina Geral da União. Então, todos esses alvos, eles têm algo em tese que pode ser apreendido e trazer benefício à investigação. Qual é exatamente a função desses agentes públicos? Exatamente. E também a relação deles com os empresários. Eles são amigos, parentes, têm algum tipo de relação pessoal? Não consigo entrar agora se eles têm relação pessoal ou parentesco. A relação dos agentes públicos foi de facilitação, de participação, esse conclui, com os empresários para que determinadas empresas recebessem, aliás, vencessem os procedimentos licitatórios. Obviamente, o objetivo é o recebimento de valores. Daí, a possibilidade muito forte de detectarmos corrupção ativa e passiva e organização criminal. Vocês pediram prisão? não, não foi pedido prisão nesse primeiro momento, não se detectou a necessidade dessa medida construtiva. E os cargos deles? Eram secretários, diretores? Eram integrantes da administração pública municipal anterior e no momento que obtivermos a autorização, a retirada do sigilo da investigação, a gente vai poder especificar. E esse dia que vocês encontraram em espécie na casa do prefeito, pela informação inicial que a gente teve, desculpa se vocês já falaram no início que eu cheguei atrasada, vocês já têm algum caminho que estava guardado em casa, dentro de alguma coisa, estava no corte, que dia era isso? Nós não dissemos na casa de quem? Foi aprendido. Foi aprendido na casa de alguém. Ainda não temos essa possibilidade de livrar essa informação, mas foi aprendido numa residência, sim. Mas num quarto? Num quarto. Num cofre? Estava num quarto. Dentro de malas. Malas, sacolas, caixas. Mas tanto assim? Sim, tanto assim. Não estava no cofre, então? Não, não estava no cofre. Vocês devem divulgar o valor no final da tarde, né? É, exatamente. Hoje está tendo algumas invasões, mas a gente vai divulgar o número exato. Vocês vão depositar em alguma conta? O que faz com tanto dinheiro? Porque não pode ficar, né? Na delegacia. Esse valor é depositado, temos normativos para isso, esse valor é imediatamente encaminhado para uma instituição financeira, ele é contabilizado e depositado numa conta vinculada ao processo, uma conta judicial vinculada ao processo. Já, inclusive, pré-determinando. Não fica na Polícia Federal. O que leva alguém a dar com tanto cash? Mas já falaram os depoimentos, doutor? Normalmente, os valores em espécie, eles são uma forma muito efetiva de lavagem de dinheiro, porque o mais difícil de rastrear é o dinheiro em cash. Nós temos várias formas de lavagem de dinheiro, pressão de fazenda, obras de arte, imóveis, em nome de laranjas, mas o dinheiro em cash é algo que é mais difícil de rastrear. Foram apreendidas armas, Néstor? Salvo engano, foi apreendida munição. Teve uma abordagem agora mais cedo ali em frente à Galeria Dona Neta, na Fonte Pena, de um siena. Tem alguma relação com essa operação? Olha, a gente teve algo aqui em Campo Grande, agora não me passaram uma abordagem na rua, mas também nós estamos na rua para várias atividades, né? Só essa semana passada a gente aprendeu 1.500 peças de cigarro no estado, 500 quilos de cocaína, então sim, chance que 17 seja outra coisa. Doutor, quantas inquéritos abertas tem para investigar a parte de dinheiro federal na educação no momento? Teve essa operação passada, né? No momento? Agora, não apertou, assim, nós tivemos que ter uma operação recente, temos essa, a gente pode levantar esse número de passado, não consigo te dizer agora de pronto. eu acho que aqui tem que te ver o federal. Cadê o seno? Fechou? Maravilha.